Bom pessoal, então vamos para mais uma correção. Temos essa questão aqui. Um aluno recebeu do professor Paulo a tarefa de montar duas multiplicações com quatro cartões abaixo. De modo que multiplicando tivesse três algarismos e um multiplicador um algarismo. Na primeira multiplicação, o professor Paulo pediu que o aluno encontrasse o maior resultado possível. Na segunda multiplicação, o menor resultado possível. E para marcar a alternativa correspondente. Aqui nós não temos nenhuma alternativa, vou apagar aqui. Mas a gente vai encontrar qual que é o valor que o aluno deve encontrar. Deixa eu tirar essa partezinha aqui. Então, nós temos aqui os cartões 8, 5, 6 e 7. Para encontrar o maior valor possível, nós temos que multiplicar um algarismo que seja o maior possível. Nesse caso, o 8. Então, vai ser 8 vezes o maior número possível formado pelos três cartões que restaram. Nesse caso aqui, o maior número possível seria o 765. Então, fazendo esse cálculo aqui, 765 vezes 8, nós teremos o seguinte. 5 vezes 8 dá 40. 6 vezes 8 dá 48. 48 mais 4 dá 52. 7 vezes 8 dá 56. 56 mais 5 dá 601. Tá legal? Então, nós temos aqui o maior resultado possível. 6.000. Coloca aqui, ó. Maior. 6.120. Qualquer outro resultado que a gente encontrar vai ser menor do que 6.620. Da mesma forma, para a gente encontrar o menor resultado possível, nós temos que pegar o menor valor único, que é o 5. Vai ser 5 vezes e o menor valor formado pelos três algarismos. Nesse caso, é o 7678. Então, se a gente montar 678 vezes 5, nós teremos o seguinte. 8 vezes 5 dá 40. 7 vezes 5 dá 35. 35 mais 4 dá 39. 6 vezes 5 dá 30. 30 mais 3 dá 33. Portanto, o menor é igual a 3.390. Ele está pedindo para encontrar a diferença, né? Então, multiplicando. Corresponder a diferença. Está aqui, ó. A diferença entre a primeira e a segunda multiplicação. A diferença é basta eu subtrair um do outro. Então, 0 menos 0, 0. 2 menos 9 não dá. Então, vou pegar emprestado desse carinha. Vai ficar 0 aqui e 1 aqui. 12 menos 9, 3. 0 menos 3 não dá. Vou pegar emprestado desse carinha. Vai ficar aqui, ó. 10 menos 3, 7. E 5 menos 3, 2. Portanto, o resultado seria dos 2.730. Beleza, pessoal? Obrigado e até a próxima resolução. E aí, ó.